Deu antes da fama, cê sabe que a parada é outra, pá. Hoje, a vivência em si, antes e depois da fama. Com as pessoas próximas, os amigos e tal. Questão até da mulherada, o assédio, tô ligado, que rola. Como é que tu lidou com isso aí? Porra, do nada, tocava música estourada, tava lá embaixo, tinha nada, ninguém acreditava em mim, hoje eu tô aqui com a música pá, andando pra caralho, tocando tudo que é canto, artistas nacionais dançando. No começo, boy, no começo mesmo assim, da mediazinha, tá ligado? Eu só pensava em querer se prostituir, ser prostituto, pegar as negra que vinham mesmo e deixou e fudeu. As fãs, já era, boy, já pensava só nisso. Porque o cara tem nada do nada, porra, tem tudo. Agora eu pego quem eu queria, boy, agora eu chego, agora eu boto pra torar, e só pensava nisso. E depois que foi passando os tempos, aí eu fui parando, pensando, pô, chega uma hora que o cara tem que sossegar e tal, tá ligado? Mudar a vida do cara, mudar a rotina, e é isso aí. Mas só que quando eu tinha estourado na época, tipo, em 2018, eu esturei parado no bailão pra ser um tempo massa, um tempo conhecido, tá ligado? Não tava tão conhecido, a imagem não tava rodando. Mas quando chegou esse ano agora de... É, eu acho que esse ano eu já tu imagino Kevin, hoje as pessoas sabem quem é Kevin do Recife, tá ligado? Antigamente não sabia, tá ligado? Muita pessoa não sabia, tipo, a galera dizia, ó Kevin do Recife aí, aí a turma dizia, não sei nem quem é esse bicho de pá, não sei o quê. Meu irmão, que porra é isso, hein? Que ração do caralho.